Olá meus amigos do YouTube, quem vos fala é o Ricardo, conhecido como Dimas. Seja bem-vindo ao canal O HD Tec, o canal de tecnologia do YouTube. Eu sei que estou longe dos vídeos e tudo mais, eu sei, é muita coisa para resolver, sabe? Por isso eu acabei dando uma parada. Mas hoje teve, vamos falar um pouquinho do Play 5 Pro. Hoje teve, vamos falar, uma conferência para mostrar o novo Play 5 Pro, tal, mostrou e eu assisti, ah, um pouco mais rápido, tal, mas o preço, 700 dólares, não, não dá, 700 dólares lá, aqui vai chegar, vamos falar que vai chegar a 7 mil reais, vamos chutar, 7 mil reais, conversão direta. Aí vai ter mais um lucro, porque o vendedor tem que ter lucro, né? Porque senão ele não venderia, ele tem que ter o lucro. Então vamos falar que ele vai colocar mais, vamos chutar abaixo que ele coloca mais mil reais, 8 mil reais. Logicamente eu acho que vai ser bem mais, ele vai cobrar uns 9 mil nisso daí, porque vai falar, ah, mas só que sabe como é que é, tem que dar garantia. Não, eu sei que tem que dar garantia, por isso mesmo tem que cobrar mesmo, ninguém trabalha de graça. E as lojas oficiais nem tenho ideia de quanto que vai vir, mas será que isso é pra você? Pra mim? Eu, como vocês sabem, eu tenho alguns vídeos no canal, gameplay, eu tenho o Play 5, primeira geração, né, mídia física, e tenho o Xbox Series X, fora outros consoles, tipo o Neo Geo ES, 3DO, Xbox Clássico e assim por diante. Né, o que eu gosto, também só jogo de sexta, sábado, domingo e feriado, né? É o dia que eu tenho tempo pra poder fazer isso. Mas, o que que acontece? Ah, toda essa tecnologia pra quê, Paulo? Dá 60 frames? Ah, legal, ah, não, é 8K, ah, beleza, você tem uma TV 8K, eu não tenho uma TV 8K. TV 8K é cara. A minha TV é uma TV OLED B7 de 2017, desculpa, 2017. Eu não vou trocar meu televisor pra pegar um outro televisor, por quê? Eu tenho o Xbox Series X e tenho o Play 5, só que eu tô utilizando 80% da capacidade deles, do que eles têm a oferecer de tecnologia, por quê? Eu não tenho VLL, DSS, sei lá, esses negócios tudo, e muito menos vai rodar 120, né, 4K 120. Gente, a minha TV é Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR Plus, HDR e assim por diante. OLED é uma perfeita, é perfeita pra mim. Eu só utilizo ela pra jogo, por quê? Eu tenho meu projetor, como vocês sabem, eu tenho vários projetores, né? O meu projetor de uso é o Optoma Cinemax P2. E no mesmo local onde tá, na parede, tá esse televisor, onde eu utilizo pra jogar. Então, é... Ah, mas por que eu parti do televisor pro projetor simples? Por causa do burning. TV de OLED, se você não tomar cuidado, ela tem burning, ela dá burning, ou seja, aquela gravação na tela. Que nem os antigos celulares davam. Alguns ainda dá. Acontece muito em telas OLED. E o meu teve um banner de um botão de Play. Isso acabou me desanimando, peguei, adquiri o projetor e aquela história toda que vocês ganham os vídeos no canal. E a TV agora é só pra jogo. Cor perfeita, tudo mais. Só que eu não vou investir mais 3 mil, 4 mil reais. Pra pegar uma TV de 55, 65 polegadas, que seja, com essas tecnologias, pra poder jogar um Play 5 Pro. Eu não vou. E eu aposto que ninguém vai. A grande maioria do pessoal tem uma televisão de Full HD, com Play 5, ou no máximo uma 4K30. A maioria. Alguns sim. Tem a DLS e assim por diante. Ah, comprou uma televisão pra poder jogar. Não, mas a grande maioria tem isso. Roda numa TV Full HD e... Num 4K30, numa televisão com HDMI 2.0. Vai rodar 4K30. Nem 2.1 é. Ah, mas... Ah, pode pegar e juntar e comprar. Pô, legal, mas... E aí? Você vai gastar? Vai. Vamos colocar uma televisão legal. Vai, 4 mil. Vamos falar 4 mil numa TV? Vamos falar que o Play 5 chegou a 8 mil. 12 mil reais você vai gastar. E eu não gasto. E poucos... Aqui no Brasil, dificilmente vai ter gente que vai gastar. Tem uma pequena minoria que vai se aventurar a gastar. Mas a grande maioria não. E aposto que até em outros países, ninguém vai fazer isso. Agora, a minha pergunta é... Esse Play 5 Pro, o quanto que ele é mais forte perante o Xbox Series X? Até agora não falaram nada de hardware dele. Especificações técnicas. O quanto que ele é mais forte? O quanto que ele é mais rápido? Ah, tal... Ele é 20%, 30% mais forte do que o Xbox Series X. Então compensa? Adquirir? Eu acho que não. Não sei. Ao meu ver, não. Segundo ponto. Os jogos. Ah, os jogos que são otimizados vai estar Play 5 ou Enhanced. Play 5 Pro Enhanced, alguma coisa assim. Ah, legal. Ah, e os demais vai ter atualização gratuita. Será? Será que não vai acontecer que nem fez no começo do Play 5? Que falaram que a atualização era gratuita, depois pegaram e na época do Jim Ryer, se eu não me engano, vocês podem pegar e falar aqui no comentário, que teve um jogo, eu não lembro agora o jogo, que iria cobrar 50 reais e o pessoal reclamou, daí falaram assim, não, esse daqui, não, a gente não vai cobrar e tal, e depois os outros começaram a cobrar. Será que não vai acontecer isso? Agora é fácil falar que não vai. Ah, não, não vamos cobrar. E aí, mas e depois? Outra coisa. Você pagar 700 boletas num aparelho mídia digital, nem em física é. E ainda tem que comprar aquela basinha de plástico miserável, separado. Ah, pelo amor de Deus, não. Se for, ó, pra mim, se fosse 550 dólares, abaixasse o preço do Play 5, e esses 550 dólares fossem mídia física e com aquela basezinha. Pô, legal. Pô, mas nem isso, 700 dólares ainda no negócio que, vamos falar assim, meu, um treco, uma porcariazinha de plástico e não tem nem mídia digital, mídia, não, mídia física, quer dizer, aquele negócio de blu-ray, ainda é mídia digital? Ah, não dá, não dá. É, eu tô indignado com isso. Assim, o povo brasileiro trabalha, trabalha, trabalha pra adquirir os negócios. Ah, vou comprar o Play 5 Pro. Tem gente que tava querendo adquirir, duvido que não tenha ninguém no Brasil que não queria adquirir esse Play 5 Pro que tava esperando. Aí chega a Sony, plau, 700 dólares. É de desanimar. Só pra rodar a... Ah, eu vou rodar 60 frames e blá blá blá, velocidade total de 45% a mais e tal. Ó, porra, legal. Prefiro perder esses 45% a mais e ainda guardar o dinheiro pra poder comprar outra coisa, em vez de comprar um Play 5, um Play 5 Pro. Fico com o Play 5 normal, guardo o dinheiro. Ah, eu não vou gastar 8 conto. Esses 8 mil, compro outra coisa que me sirva. Ou se não, faz melhor, monta um PC. Monta um PC Gamer. Ah, mas eu vou PC Gamer ou uma placa 4080. Ah, tem uma moto passando na rua. Uma placa 4080 é 700 dólares. Você não precisa comprar uma placa 4080. Compre aí uma 3060, acho que é isso, 3060, coisa assim. Monta um PC. Você vai gastar 8 mil se você souber controlar as peças, não comprar tudo no mesmo lugar. Porque se você comprar tudo no mesmo lugar, o que vai acontecer? Umas peças vai ficar mais barato, outras vão ficar mais caras porque vai faturar, superfaturar. Pesquise. Ah, eu vou comprar processador em tal lugar, HD em tal lugar, gabinete em tal lugar. Beleza, faz dessa forma que você vai conseguir montar um PC legal para poder rodar. É melhor do que comprar um Play 5 Pro. Porque o PC você vai utilizar para trabalho, para estúdio e para jogo. O Play 5 Pro só para jogo. Passou alguns tempos, vai lançar o Play 6, o novo Xbox e é isso, o Play 5 Pro. E os 8 mil que você gastou? Foi embora. Só porque, do que, 60 frames? Bom, não é isso, pessoal. Essa é a minha indignação. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque achei o cúmulo. Isso que está acontecendo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Comente aqui, né? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos, volte a fazer mais vídeos, por favor. Deixa aquele comentário aqui em que eu vou abordar outros temas também. Não somente projetores, não somente som, mas outros temas também. Tá bom? Um abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!